Olá, bem-vindos mais uma vez a Uber Avança. Chegamos hoje à quarta sessão do módulo Avançando nas suas finanças. Depois de termos passado por como planejar e lidar com dívidas na sessão passada, nosso tema agora é Planejando suas economias. Ter planos na vida é importante. Para fazer aquela viagem, comprar aquele sítio no interior, viver a aposentadoria em paz ou para ter de onde tirar dinheiro se as coisas apertarem, por exemplo. Assim como poder agir com tranquilidade em caso de imprevistos. Um plano financeiro é muito parecido com a rota de uma viagem ou uma entrega. Se você não sabe onde você está, é quase impossível saber como chegar ao seu destino. Aproveite essa sessão para descobrir o seu ponto de partida. Existem diferentes motivos para montar sua reserva financeira. E assim, traçar os planos para fazer cada um de seus objetivos acontecer. Você pode montar uma reserva financeira para realizar sonhos. Tem um certo modelo de carro ou moto que você sonha em ter? Ou uma casinha charmosa numa rua que você adora e gostaria de chamar de sua? Sonhos são sempre um ótimo motivo para você poupar e investir. E eles podem estar ligados ao seu negócio, como comprar ou trocar algo que você já tenha. Um carro ou um smartphone mais novo, por exemplo. Ou ligados ao seu lar, como a compra de um imóvel, a realização de um curso, como a faculdade de um filho, ou melhorias na casa que você já tem. No caso de sonhos, é sempre bom ter um plano que te ajude a realizá-lo, com data para acontecer e definição de metas do quanto você tem que economizar todo mês para conseguir chegar no montante que permita a realização desse sonho, sem que você tenha que abrir mão de pagar por qualquer despesa. Outra razão para te motivar a construir uma boa reserva é para estar preparado em caso de imprevistos. Já disseram por aí que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. E imprevistos fazem parte da vida de qualquer um. Um imprevisto pode ser ligado ao seu negócio, como um acidente de trânsito, ou se ver preso numa tempestade que alaga as ruas e te deixa ilhado por um tempo. Ou pode acontecer em casa, como o estouro de um cano no banheiro que vira um conserto caro, ou a troca que não pode esperar da geladeira ou fogão que deu problema, ou até a descoberta de alguma condição médica que exige o uso contínuo de remédios. Isso aumentaria suas contas fixas de casa. E claro, a maior razão para você querer estar sempre prevenido financeiramente é uma perda ou diminuição repentina de seus ganhos. Como se por algum motivo você tiver que ficar vários dias em casa. Mas você também pode querer ter uma reserva financeira, por segurança, para não ficar carregando dinheiro em espécie por aí. E aí, o banco vira não só o lugar para deixar o que você ganhou em segurança, mas também um lugar para juntar mais e mais economias. Você sabe que em um carro, a luz da reserva acende para avisar que você está quase parando. Mas na vida, uma boa reserva faz justamente o contrário. Agora que você já viu os motivos mais comuns para ter uma reserva financeira, é hora de pensar um pouco no que é mais importante para você na hora de poupar e investir. Como mencionamos, algo que sempre ajuda a realizar as suas metas é ter um plano, com prazos, para transformar sonhos em objetivos. Bote tudo no papel e faça uma planilha simples, como esta, dividindo os objetivos em categorias, pessoal, familiar e profissional, com um tempo determinado para que você consiga realizar cada um deles. Definido seus sonhos, planos e objetivos para ter suas reservas, existem quatro pontos que você deve levar em conta antes de escolher entre apenas poupar e investir. Atenção! Quando o assunto são suas economias, toda atenção é pouca. Então fique bem ligado nos próximos quatro pontos. 1. Liquidez Quando a gente fala em liquidez, falamos da velocidade com que você pode ter aquele dinheiro de volta na mão. Certos investimentos precisam de alguns dias para serem baixados da conta e estarem de verdade à disposição. Na hora de escolher o tipo de aplicação, vale checar sobre essa disponibilidade antes de colocar todo o seu dinheiro de reservas em um só lugar. Assim, você não perde oportunidades, como o preço de ocasião de um imóvel que o dono anterior quer vender rápido e tem seu dinheiro à mão quase que imediatamente. 2. Risco versus recompensa Você assume riscos ou é mais conservador? Está disposto a ganhar ou perder com suas reservas ou prefere garantir um ganho menor? As instituições financeiras classificam todos nós em diferentes tipos de investidores, de acordo com o que eles chamam de perfil financeiro. Para chegar nesse perfil, você responde a um questionário simples, que tem o objetivo de entender o quanto você sabe de investimentos e o quanto já está acostumado ou não com eles. Com esse perfil feito, você vê quais os melhores produtos financeiros para a sua vida e consegue se planejar melhor com as suas reservas. 3. Os tipos de instituições Que tipo de agentes financeiros você gosta mais? Do bom e velho banco com anos e anos de tradição e uma agência de tijolo e cimento com o gerente que você conhece pelo nome? Ou você prefere os novos bancos eletrônicos, que muitas vezes não têm agência física, mas costumam ter taxas menores? Aqui não tem certo e nem errado. Tem o que deixa você mais confortável e tranquilo com o seu dinheiro ganho com muita dedicação e esforço. 4. Conveniência Mais um ponto onde você pode decidir pelo que traz para você mais tranquilidade e segurança. O que você valoriza mais? A estrutura e confiabilidade do seu banco e o papo com o gerente da sua agência? Ou a praticidade e as menores taxas de um banco ou corretora em que você resolve tudo pela internet? Você aí já deve ter as suas respostas. Então, vamos à última parte da sessão de hoje. Vamos agora falar da escolha do melhor produto financeiro para seus planos. De modo muito prático, as duas maneiras mais comuns para criar e juntar suas reservas e economias podem ser divididas em dois tipos. As contas poupança. Sim, são as tradicionais cadernetas de poupança. Rendem menos que as outras aplicações, mas praticamente não tem risco algum. São talvez a forma mais real de entender que poupar também quer dizer separar ou guardar. Porque lá é o lugar de colocar o dinheiro e deixar. Agora vamos olhar o que você tem que levar em consideração quando pensa em poupança. Prazo da poupança. Não é fixo. Ou seja, o dinheiro fica lá pelo tempo que você quiser. E pode ser sacado, na maioria dos casos, instantaneamente. Muitas vezes até em terminais de autoatendimento como caixas eletrônicos. Custo da poupança. Na maioria dos bancos, a poupança é isenta de taxas. Potencial de ganhos da poupança. É, na prática, a taxa de juros que é paga na conta. Que, dependendo do cenário financeiro do país, pode ser menos do que o aumento do custo de vida. Ou seja, sua reserva não cresce. Ela apenas fica guardada no banco. Com muito mais segurança do que estaria em casa. A segunda alternativa, além de poupar, é investir com. As aplicações. Quando a gente fala de aplicações, temos que lembrar que a ideia principal delas é colocar o dinheiro que você conseguiu juntar para trabalhar por um tempo. Uma das grandes diferenças aqui, em relação à poupança, é que, aplicando em fundos, títulos ou ações, por exemplo, você está pensando no quanto você pode ganhar, ou perder, em cima do que separou para investir. Mas, sempre existem formas de investir com riscos baixos, sem grandes preocupações. Basta procurar alternativas. Olha, exigiu sua atenção, mas você conseguiu. Parabéns! Mas, como em um trecho sinuoso de estrada, mesmo depois da neblina, não é hora de se distrair. Vamos entrar agora no trechinho final da sessão de hoje, que fala dos três pontos para você checar sempre na hora de mexer com suas economias. Agora, fechando as dicas de hoje, chegou o momento de listar o que você não pode deixar de considerar quando pensa em fazer suas aplicações. Anote aí. Prazo. Na maior parte das vezes, tem um prazo fixo ou mínimo para que você possa sair com mais dinheiro do que entrou. Na prática, quer dizer que, quanto mais tempo você fica no investimento, maior a possibilidade de ganho, dependendo da taxa de juros daquela aplicação. Custo de investir em aplicações. Aqui, as instituições financeiras cobram um valor mensal, composto por taxas de administração e corretagem, que é o que te cobram para aplicar e desaplicar seu dinheiro. Além do custo das transações, como quando você faz alguma retirada, que é o famoso resgate de fundos. Capacidade de ganhos das aplicações. Como já falamos aqui, existem diversos tipos de aplicações, que podem ser ações, fundos, títulos públicos e moeda estrangeira, por exemplo. Todas têm diferentes regras, cada uma delas com seus riscos, variações e diferentes possibilidades de ganhos. Antes de escolher por uma aplicação, veja se encontra fundos de investimento que contem com consultores que possam recomendar a melhor combinação de formas de investimento para o seu dinheiro e expectativas. Quanto mais tempo você investir suas reservas, maiores são as chances de elas crescerem e renderem. Busque sempre falar com alguém que entende de finanças, afinal, é o seu dinheiro que está em jogo. É importante lembrar que existem custos e taxas envolvidos em quase todos os tipos de operações financeiras. Então não se esqueça de ler muito bem as regras e condições do contrato. E sempre compare antes de investir, para que sua decisão seja feita com base nas vantagens e desvantagens de cada forma de investir. Vamos então dar uma recapitulada no que vimos nessa sessão, Planejando suas economias? Ter planos na vida é importante. É com eles que conquistamos nossos objetivos. Existem diferentes objetivos para montar sua reserva financeira. Você pode montar uma reserva financeira para realizar sonhos, para estar preparado em caso de imprevistos ou simplesmente para ter mais segurança. Mas antes de começar suas reservas financeiras, entenda se você prefere poupar ou investir. E faça sua escolha levando em consideração quatro pontos importantes que afetam diretamente os seus planos. E encerrando as dicas de hoje, vimos a importância de escolhermos bem como vamos fazer nossas reservas. com uma poupança ou com aplicações. Esperamos que você tenha gostado da sessão de hoje, a penúltima do Avançando nas suas finanças da Uber Avança. Na próxima e última sessão, o tema será Construindo sua aposentadoria. Porque o futuro vem e todos nós temos que nos preparar para ele. Não perca! Até breve! Legenda Adriana Zanotto